Música Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, como vocês sabem, eu moro no Rio de Janeiro e infelizmente não vou poder estar na arena nessa quarta-feira Para torcer para o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil Mas a gente ficou muito impressionada com o nosso pé fervendo em Minas Então eu e a Bianca, minha parceira, que vocês já conheceram no último vídeo Resolvemos colar alguma coisa Para tentar ajudar, pelo menos um pouquinho, com o nosso pé fervendo de longe E vocês vão com a gente hoje, tá? Bora, partiu? Vamos, cara! Estou chegando aqui agora na casa da Bianca Apartamento... É esse aqui, é esse aqui, é esse aqui Vou botar a campainha aqui Estou com todos os departinhos Cadê ela? Bianquinha Oi Aí, ó Vou entrar com o pé direito já, ó Pelo amor de Deus E aí? E aí? Pronto? Tudo bem? Segura a bandeira aí, ó Não, não tava com essa bandeira no dia do jogo, sem bandeira Mas eu tava com a camiseta Eu trouxe a camiseta, a camiseta pode Essa é a camiseta pode Essa deu sorte Essa bandeira foi pra Belo Horizonte Essa pode ficar aqui Camiseta da sorte, bandeira da sorte Os apetrechos... Os apetrechos... Os apetrechos estão prontos Tá bom Duplo da sorte O que a gente vai fazer hoje, Bi? Eu pensei em... Pular sete ondas Pular sete ondas 15 ondas Uma onda pra cada ano que a gente tá esperando Eu sou uma parceira Vamos pular 15 ondas hoje Ó, a bandeira vai ficar dentro do carro Porque em BH ela ficou dentro da mochila Então ela vai ficar dentro do carro Esse é meu carrinho aqui Imagina... Tá verde, imagina maduro Bom, é o seguinte, galera A gente tem dois desafios pra fazer hoje aqui no Rio de Janeiro Um é pular as 15 ondas Uma pra cada ano sem título Ideia da Bianca E a outra é convencer duas pessoas Duas pessoas a torcerem pro Grêmio amanhã Ou melhor, como esse vídeo tá indo ao ar na quarta-feira Hoje Né, Bianquinha? Pode ser palmeirense, flamenguista Botafoguense Isso, qualquer coisa Que torça pro Grêmio Hoje Então a Bianca tem uma pessoa pra fazer E eu outra pessoa Por que duas pessoas? Porque foi 2x0 no primeiro jogo Bora? Vamos lá Boa solzão Praia do Recreio, né? Praia da Barra E eu tô aqui com o coelhinho Coelhinho que o seu Valdir Espinosa penteou a sobrancelha Olha só um pouquinho, só um pouquinho Olha aí Olha aí E agora esse coelhinho não vai largar mais da gente Porque ele deu sorte Agora a missão é Antes de se molhar Convencer alguém a torcer pro Grêmio hoje Bora Eu e a minha amiga aqui a gente é muito pé quente A gente foi pra Minas semana passada E a gente saiu de lá com 2x0 A gente não vai poder ir na Arena amanhã No caso quando tá aí nesse vídeo hoje Mas a gente tem que uma missão aqui Convencer dois torcedores a torcer pro Grêmio hoje O que você acha disso? Não sei É que eu tô acostumado a torcer pra time grande, sabe? Time grande Não time pequeno Torce pra Flamengo Libertadoras, quantos do Flamengo tem? Uma e o Mundial E o Grêmio? Sei lá Duas e o Mundial, amigo! Tem cheirinho aí? Eu não sinto não Eu só não sei o que eles estão sentindo Cheiro de Hépto, que é 4 mais 1 é 6, né? Que 87 é do esporte Qual o teu nome? Gabriel Gabriel, torceria pro Grêmio amanhã? Torceria Por quê? Ah, geral e torcedor do Vasco são um pouco amigos Pode ser considerado pouca amiga, né? Força jovem com a geral Já achei, já achei meu parceiro aqui, ó Vai torcer pro Grêmio Tá convencido! Quase entrei atrito com o Flamenguista ali Mas deu tudo certo, deu tudo certo O Grêmio é parceiro Me emprestou até a bola de futebol E eu convenci o Vascaína a torcer pro Grêmio amanhã Vestiu até a camisa da sorte A camisa do 5x0 Agora eu quero ver a Bianquinha Convencer alguém a torcer pro Grêmio amanhã E depois a gente pular as 15 ondinhas Segura o nosso coelhinho da sorte, Bianquinha Vai! Tô aqui eu tentando cumprir a minha parte do objetivo Quem eu acho? Teu nome, por favor Guilherme Stark Guilherme Stark Simpático, gente boa Mas é o que? Cruzeirense! Não, não é piada não Tô falando sério De verdade Cruzeirense É de Belo Horizonte Mora aqui há trinta e poucos anos Será que eu consigo fazer ele torcer pro Grêmio amanhã? Nem pensar Sinceramente O coração diz uma coisa Mas a cabeça diz que quanto vai ser o jogo de hoje? Ó, na realidade eu não sei Eu vou te falar uma coisa porque o Cruzeiro tá preocupado com a Série A Pra ele não cair Então eu não acredito que ele vai entrar com o time inteiro Com o time bom Eu acho que dessa vez eu vou ficar pro Grêmio Dessa vez Grêmio passa, pega o galo Aí eu vou torcer pro Grêmio É Grêmio desde criancinha Sou Grêmio desde criancinha porque é azul e branco, não adianta Obrigada, viu? Boa sorte Que vença o melhor Enquanto a gente tá aqui Tem gente pegando onda Tem gente pegando sol Achei o Anderson Vamos ver se ele consegue me ajudar Anderson, alguma chance Tá focado no Campeonato Brasileiro Focado no título É o sexto título? Sétimo Sétimo Se Deus quiser Eles dizem que é o sétimo Sétimo título do Campeonato Brasileiro Tá focado Olha como você provoca Caraca O Grêmio não briga com o Flamengo O Grêmio já até largou o Campeonato Brasileiro Capaz da gente ainda ganhar de uns times lá que podem incomodar vocês Vai nos ajudar? Eu asseguro que se dependesse de mim a gente ajudaria vocês Eu torço por vocês então Vai torcer amanhã? Hoje? Hoje contra o Cruzeiro vai torcer? Você a favor de vocês Hoje eu torço pro Grêmio Hoje Só por vocês também Chuta um placar aí então pra Grêmio e Cruzeiro 2 a 0 o Grêmio De novo? Boa e Douglas Olha aí de novo a dupla Acabou é tetra Assim tetra a gente já é Penta não Viu conseguir? A Keke convenceu o Vascaíno Eu convenci o Flamenguista Ainda achamos um Cruzeirense no meio do caminho Desafio concluído agora é Pular as ondinhas Bora pular ondinhas E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai aparecer um botãozinho pra tu se inscrever no canal. É, agora tem essa tecnologia. E vai aparecer os dois últimos vídeos que se tu ainda não assistiu, tem que assistir, tá? Valeu, gente. Beijo e até a próxima. Valeu, Grêmio!